Ainda na BR-116, uma mulher de 23 anos morreu depois que o carro conduzido por ela bateu em uma árvore na área rural de Manhuaçu. Gabriela Maria Silva era filha do vereador Antônio da Margarida, que no mês de maio quase morreu por conta de um acidente no mesmo local. Que coisa! A repórter Alessandra Garcia já está aqui ao vivo comigo. Alessandra, boa tarde para você. Que notícia triste, hein? O pai dela quase foi embora nesse acidente no mês de maio e agora a filha infelizmente morreu, né? Bom dia para você. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Infelizmente, Saulo, uma triste notícia, uma triste coincidência. Agora, essa fatalidade aí, como essa jovem de 23 anos, a Gabriela, que se acidentou exatamente nesse mesmo trecho aqui, que o pai dela já havia se acidentado. E esse acidente, né? Essa morte dessa vítima, dessa vítima de 23 anos, a Gabriela, causou uma comoção social, uma comoção muito grande ali na região, na cidade de Manhuaçu. Essa morte aconteceu na madrugada do domingo e, de acordo com o boletim de ocorrências, a Gabriela, ela vinha de uma festa de realeza com sentido ao distrito de São Pedro, distrito de São Pedro do Havaí. No quilômetro 581 dessa BR-116, ela teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão, e se chocado contra uma árvore. Consta ainda no boletim de ocorrências que a Gabriela, ela foi arremessada para fora do veículo, mas, infelizmente, o carro em que ela estava caiu por cima dela e ela não resistiu e morreu no local. A Gabriela, ela era uma jovem muito conhecida, né? Gabriela Maria Silva, ela era uma jovem muito conhecida ali porque o pai dela, como você bem mencionou, é o vereador ali daquela cidade, é o Antônio da Margarida, e a tia dela, a Maria Imaculada, é a prefeita da cidade de Manhuaçu, Saulo. Infelizmente, aí, começando a semana com essa triste informação. É com você. Obrigado, Alessandra. Triste mesmo, triste mesmo, infelizmente, né? Essa vítima fatal aí, a Gabriela Maria, filha do vereador. Eu lembro desse acidente, a gente notiu aqui no MG Record e também o Nicomedes no Balanço Geral. O vereador, o Antônio da Margarida, o carro dele, saiu do asfalto e capotou numa ribanceira, numa ribanceira, você está vendo aí imagens, olha só. Essa imagem aí é do acidente do pai da Gabriela, o vereador Antônio da Margarida, que sofreu esse acidente, o carro dele saiu do asfalto e caiu nessa ribanceira aí na região de Manhuaçu. Os bombeiros trabalharam, graças a Deus o vereador sobreviveu a esse acidente. Ele que é irmão da prefeita de Manhuaçu, a Maria Imaculada, e agora, infelizmente, nesse fim de semana, nesse domingo, a filha do vereador. Agora, imagens do acidente em que a filha do vereador, Antônio da Margarida, a Gabriela Maria, perdeu a vida nesse acidente, praticamente no mesmo trecho aí, na BR-116, na região de Manhuaçu. Muito triste, viu? Tchau, tchau.